Ao sair da biblioteca, sair da zona de conforto do bibliotecário, os professores aqui foram muito importantes nessa tomada de decisão, em todo o trabalho de preparação para eu conseguir atuar no mercado de trabalho. Eu falo do meu curso até hoje com brilho nos olhos, com muito amor, porque você não aprende só na sala de aula, você aprende no dia a dia, com os professores, com as turmas. Vim fazer o curso por causa da biblioteca e é que eu aprendi que eu não precisava trabalhar só na biblioteca, eu fui para a área da saúde, na farmacêutica, e me apaixonei. O caso que fez eu mudar de área completamente foi buscando informação com o que eu aprendi aqui nas aulas, eu consegui identificar um melhor tratamento para uma paciente. E a paciente depois entrou em contato com a farmacêutica agradecendo e falando que ali na farmacêutica não tinha só pessoas querendo vender remédio, que tinha ser humano que se preocupava e foi todos os anos que eu aprendi na faculdade.